Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco hoje de como eu trabalho meus pés quando estou tocando samba. Eu sou um baterista que migrei da percussão, então quando eu toco bateria, principalmente no samba, ou então ritmos que são muito percussivos, eu penso muito percussivamente. Então eu tento preencher o máximo com ritmo, com a polirritmia nos tambores. Então vamos falar hoje especificamente no samba. Eu quando estou tocando samba, eu penso muito como uma escola de samba. Tento distribuir o surdo primeiro e segundo nos tambores e o surdo terceiro fazendo no bumbo. E pontuo com o meu hi-hat, eu pontuo alguma linha de tamborim. E preencho também de outra forma na caixa com o tamborim distribuindo nos tambores. Então eu vou mostrar um pouco de como eu penso tocando o surdo. O surdo, o bumbo eu penso como se fosse um surdo de escola de samba. Eu deixo tocar e prendo, mas é para segurar a ressonância do tambor, como se estivesse tocando no surdo, que a gente segura com a mão. É assim que eu penso. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, quatro, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, cinco, 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 cinco. No hi-hat eu penso da mesma maneira, mas eu vou soar um pouco. E outra maneira também que eu posso Que eu gosto de tocar Essa mesma maneira o surdo Daqui Eu posso pontuar E quando eu estou tocando com o percussionista Que eu preciso fazer mais ostinato E segurar mais a base E assim, vou complementar O que a percussão vem fazendo Essa é a maneira que eu toco com o ostinato Que também me permite pontuar com o high-head Essa é a outra maneira que eu toco pensando Distribuindo com os tambores Espero que eu tenha ajudado E até a próxima